Fala pessoal, remoto de automotivo na área. Hoje eu tô trazendo um vídeo aqui pra vocês, que é um alerta pra quem coloca aí seus carros impostos de combustíveis de procedência duvidosa. O frentista pede pra olhar água e óleo. Vem aqui no reservatório, tá vendo aqui ó, o meu tá com aditivo ali azulzinho, uma belezinha. Reservatório que tá sujão, que tem que trocar. Mas ele vê que tá um pouco abaixo aí da marcação e fala pra você que tem que completar. E você leigo, fala pra ele, não, pode completar sim. E ele vai falar pra você, mas é o seguinte, seu carro não usa água de torneira. Você tem que comprar aqui um aditivo conosco pra gente poder completar pra você. E você pergunta, quanto que é o aditivo? Ele fala, 20 reais por litro. Lembrando que essa prática aqui não é todos os postos de combustível que praticam. É só aqueles mesmo que usam a má fé. Então você tem que prestar atenção e se atentar muito a que posto que você vai colocar o seu carro antes de você fazer qualquer tipo de serviço ou mesmo abastecer, tá bom? Vamos deixar bem claro isso, porque depois os outros vão vir me xingar aí, achando que eu tô falando de todos os postos. Estou aqui com duas garrafas de aditivo vazias que eu coloquei. Água de torneira, a marca não importa. Mas o que que acontece quando você é enganado? Muitos vêm e falam que o seu carro precisa completar, às vezes precisa mesmo, e que você não pode colocar água de torneira, que você tem que colocar o aditivo conforme a cor aí do aditivo do seu carro. Se o seu carro usa rosa, você vai colocar um aditivo rosa. Se usa azul, você vai colocar um azul. Então, quando você coloca seu carro em um lugar de procedência duvidosa, eles fazem isso aqui, ó. Eu vou deixar bem nítido pra vocês, ó. Aqui eu tô colocando corante alimentício só pra demonstrar pra vocês. Mas tá aí, ó. Ó o aditivo que você paga 20 reais o litro. Agora, né, chega aqui, ó. Aí, meus amigos, ó. Olha que maravilha. Ele chega lá dentro, ele pega, ele abre isso daqui que você não vê. Muitas ou muitos lugares usam ainda aquela seladora que você consegue colocar aqui, o lacre. Tem gente que compra essa seladora e coloca o lacre aqui pra mostrar que é novo, que é lacrado, que nunca foi aberto. Pra você. Então, você pega, na boa fé, compra e põe no seu carro, achando que você tá levando benefício pra casa. Mas, na verdade, você tá levando gato por lebre. E você tá tomando um belo de um golpe. E isso, aí, é caso de polícia e caso de cadeia. Então, você tem que prestar muito atenção aonde você abastece seu carro. Tá aí. Ambas garrafas aí. Então, meus amigos, esse vídeo é um alerta. Vamos deixar desenhado aqui novamente, que eu não tô falando de todos os postos, porque tem gente que não consegue interpretar. Que nem o vídeo da Meriva que eu fiz lá sobre os defeitos, que foi uma ironia. Depois eu expliquei defeito por defeito. Mas muita pessoa também não assiste, não presta atenção. E eu deixei desenhado no começo do vídeo, que se a pessoa não assistir e não prestar atenção, ela não vai entender o vídeo e depois ela vai comentar o que não deve. Dito e feito, pelo menos duas dúzias de pessoas foi lá e fez tudo errado. Tudo do jeito que eu pedi pra não fazer. Então, é assim. O vídeo tá aqui, um alerta. Eu agradeço você que tem preocupação com o seu carro, com as suas coisas. E se você parar num posto de combustível, tem que completar a água. Só completem se você estiver longe e se você estiver também numa emergência. Ao contrário disso, meus amigos, não façam. Comprem uma água desmineralizada pura e completem o sistema de vocês até vocês fazerem a sua viagem. E depois que vocês fizerem a sua viagem, vocês vão lá e trocam pro líquido original, tudo certo. Na mistura e proporção correta. Tá certo, pessoal? Gostou do vídeo? Dá um like, se inscreve no canal. Vamos trazer mais bons vídeos pra vocês aí. Um Wendel Costa, um forte abraço pra vocês. E aí E aí Obrigado.